Hoje você tem uma mesa linda, você tem uma casa maravilhosa, ela tá recebendo a gente na casa dela. E eu queria saber, vamos voltar lá atrás, a tua infância, eu sei que foi muito difícil, né? Foi, foi. Conta pra mim um pouquinho. Assim, o meu pai, ele teve tudo, né? Ele construiu. Amiga, eu sou de açúcar mesmo, viu? Desculpa trabalhar. Açúcar, não adianta. Não adianta, não tem como eu tomar, mas enfim, vamos lá. O meu pai, ele montou no rio, ele fornecia frios para os navios, né? E ele tinha um sócio. Certo. Então, eu morava na barra, numa casa lindíssima, que ficava assim, a casa aqui e a praia ali. E ele, por confiar, né? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Ah, foi um terror. Foi, foi, foi. Tinha uma vida maravilhosa, de repente, perde tudo. Tudo. Mas é tão tudo assim que a minha mãe precisou o quê? É penhorar joias. Nossa. A minha, tadinha, a minha mãe é preciso arrumar emprego. Eu estou rindo agora porque foi uma coisa sofrida, mas eu sempre consegui tirar de letras, né? Porque não tinha nada para comer. Eu acho que eu tinha 14, 15 anos. Sim. É, 14, 15 anos para 16 anos. Porque eu vim para São Paulo com 17, por aí. Você sempre foi uma mulher de fibra, né? Não tem jeito, né? Sempre, sempre. Mas sempre brincando, sorrindo, né? Porque eu lembro que a minha mãe, nossa, não tem comida. Eu falei assim, mãe, e agora? Então, ela foi assim, antigamente tinha uma tal de bicha assustada. Gente, eu não sei o que é bicha assustada, ela falou assim, as crianças têm vontade de comer alguma coisa que não tem. Aí, fomos bater de porta em porta, tadinha, para pedir comida. É para ela dar, é para os três filhos, é para ela e o meu pai, né? Então, ela ia na vizinha e falou assim, ah, os meus filhos... Tudo isso no Rio. No Rio. Os meus filhos estão com bicha assustada. Aí, eu, não, pode ser arroz. Aí, no outro, pode ser um feijãozinho. É para juntar um prato para dividir. Ponto. Isso foi uma coisa assim... Entendi. Terrível. Entendi. Aí, mas... E eu sempre com ela. Eu, ela, meu pai, o Márcio e o Kim. São seus irmãos. Isso. Sempre unidos, né? Aí, na outra vez, como que vai surgir? Surgir bicha assustada de novo. Nossa, é... Essa bicha nunca passa. Está sempre assustada. Sempre louca. Porque... Aí... Qual é a próxima que a gente vai visitar? Não tinha como. Não tinha mais. Aí, final de feira, a gente pegava a xepa. Então, era a sobra, né? A famosa xepa. Aí, a gente ia e pegava o que sobrava. Aí, a minha tia, que era viva, ela falava assim... Irmã, vem para São Paulo. Vem para São Paulo. Vem para São Paulo porque a situação... Muito ruim. E o meu pai, ele era um homem de fé, né? Mas ele não conseguiu se levantar. Nunca mais. É que eu acho que para o homem é muito complicado, muito difícil, né? Porque o homem quer sempre dominar tudo, cuidar também da família. A mulher, óbvio, né? Ela cuida da casa, mas o homem, ele quer abraçar tudo, deixar a família bem, né? E teu pai, ele entrou em depressão, ficou mal? Então, eu acho que sim. Eu acredito que sim, porque ele não conseguia mais fazer nada. Aí, viemos para São Paulo, né? Porque saímos da Barra, vendemos os móveis, tudo, papapá. Fomos primeiro a morar em Madureira, né? Do Rio, lugar quente. Eu tinha brotueja, gente. Brotueja. Brotueja. Eu sou bem bestinha, gente. O calor era... Eu odeio... Não, não é que eu odeio. Eu sou viciada em ar-condicionado. É por causa disso. Eu sou rável do Rio de Janeiro. É uma coisa terrível. Terrível. Eu ali. Mãe, pai. E aí você chegou em São Paulo. Aí a minha tia veio para São Paulo. Aí foi quando veio primeiro minha mãe com o Márcio. Aí depois veio eu, meu pai, o Kim. E eu tinha uma cachorra com aquela raça afgana, que o pelo vai... Nossa. Aí veio a Andréa para cá, com a cachorra e tudo, né? Aí a minha tia tinha arrumado uma casa na Penha. Não, não era na Penha. Era em São Miguel. São Miguel. São Miguel Paulista. É. Longe. É longe. É longe. Para quem mora no centro... Gente, São Miguel Paulista é bem distante mesmo. Mas é uma delícia. É um lugar muito gostoso. É muito gostoso. Mas para quem trabalha no centro de São Paulo, ou qualquer, nessa região, realmente fica um pouco distante. Mas é uma delícia São Miguel. Aí ficamos... Ah, então. Ficamos em São Miguel e a minha tia na Penha. Aham. Então aí, quando o Márcio foi arrumar emprego, a minha mãe idem, aí veio embora eu, o meu pai e o Kim e a minha cachorra, ela se chamava Kelly. E aí... E aí...